No seu jardim você pode encontrar muitas surpresas, olha Olha, essas plantas aqui quando encosta Olha, as garalhas aproveitam as coisas e pegam Acabou de sair do casulo Olha só como é que o casulo daquela mariposa é bem, bem protegida Bota uma espécie de teia, olha, está lá dentro Essa mariposa aqui acabou de sair de um casulo Olha a mariposa que está saindo por esse furo aqui Olha um ninho de bico de lacre Olha uma cobra aqui em cima do muro Agora ela vai pegar ali a garalha e vai descer Olha uma mosca, olha Olha a espécie de uma garalha, deixa eu ver se ela está na mosca Olha lá Nossa, uma fatada essa cobra Ela não vem? Está filmando só a mosca Olha a apredação A mosca acabou de pegar uma mosca Ela só preparada, tem um anzol maiorzinha ali Olha, ela vai buscar mais folhas. Olha, ela vai buscar mais folhas. Olha, essa vespa está entrando dessa mangueira aqui e saindo. Olha só, os insetos prenderam uma barata. Vespas podem colocar seus ovos tanto em plantas quanto em animais. Vespas podem colocar seus ovos tanto em plantas quanto em animais. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem. Vem, vem. Tchau. Olha, uma vizca pegando essa lagarta. Tchau. Uma aranha de jardim. Uma aranha de grama. Outras botas ovos embaixo da terra. Tchau. 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 dela e as formigas já estão vindo essa é a lei da sobrevivência no quintal